Tipo filme de amor bandido Realizado e quase arrependido Vidro fechado e o gosto proibido De uma agora resumida em amor reduzido É a segunda noite do mesmo rolê De subir na chuva e o dia vai nascer E eu surfando na onda dessa brisa Tanto fuga desse esvaziado de cinza Tanto fuga desse esvaziado de cinza E conheço a boca dela